Escolha. Eu sinto muito, Sr. Wick. Não posso lhe dizer onde encontrar o ancião. O senhor precisa entender que o ancião não pode ser encontrado. Somente ele pode escolher encontrá-lo. Deseja falar com ele? Vá até os confins do deserto? Olhe para o alto? Tenha Cão Menor, o cão que seguiu Orion pelos céus. Siga a estrela mais brilhante e ande até estar quase morto. Depois, continue andando. Quando der seu último suspiro, ele irá encontrá-lo. Ou talvez não. Eu sou grato por isso. Obrigada, Sr. Wick. Talvez não tenham prestado atenção. O contrato social. O comércio de relacionamentos. Você recebeu um grande presente? Eu recebi seu amigo. O que me oferece, então? Tão macio, mas também tão feroz. Eu adoro esse achorro. Ficarei com ele. Como disse? Ele será meu presente. É assim que você irá provar sua lealdade. Não. Tá bom. Mas acalte.